Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o lançamento da linha Crisca da Natura, né? Que olha, eu estava esperando muito por mais um lançamento da Dona Natura, já que tá difícil, né? De, sei lá, tipo, parece que a perfumaria nacional não tá lançando tantos perfumes, né? Isso é bom, né? Pra algumas pessoas, porque, assim, tem gente que não pode ver lançamento, que já quer correr pra comprar, né? E daí, quando a marca não lança muitos, economiza dinheirinho, né? Mas é ruim pra quem sempre quer novidades, né? Mas vamos lá, hoje, saber as minhas impressões, né? A minha opinião também deste perfume aqui, que é o Crisca Romance, neste tom de rosa lindo, maravilhoso, que enche meus olhos só de ver, sabe, esses tons, né? A caixa também, e que traz aí uma nota inédita e muito gustativa, né? E que me traz lembranças da minha infância, que é o chocolate rosa, tá? Já explico pra vocês o porquê. Mas antes disso, já vai deixando o seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que sempre tem novidades da perfumaria aqui, pra todos os bolsos e todos os gostos, viu, gente? Então, ó, vamos começar pela caixinha, né? Que veio nesse tom aqui, que lembra algodão doce, lembra danone de morango, né? Lembra chocolate rosa, mas só esse tom mais claro aqui. Ó, então vem escrito Crisca Romance, que é algo romântico mesmo, né? Ó, dentro me lembra algo romântico, na verdade, né? Dentro é tudo rosa, rosa escuro, né? Meio pink. Aqui do lado traz, né? Se é forte ou se é moderado, se é fraco. Aqui fala que a fixação é moderada. Ele é um perfume frutado floral, tá? Frutal floral. Aqui fala que é um perfume que te convida a mergulhar na intensidade da alegria e na graça por trás do universo feminino, né? Crisca por dia mais femininos. Então fala que esse perfume é super feminino, mas assim, pra mim perfumaria não tem sexo, viu, gente? Já falei, já fiz um vídeo até explicando sobre isso. Tem aqui no canal, né? Porque eu achei esse perfume meio gourmand também, né? Então perfumes gourmands super ficam maravilhosos na pele masculina, tá? E esse Crisca Romance aqui, ó, ele fala que traz aí as nuances do chocolate rosa que une aí o acorde da baunilha com o cacau, né? Que é ingrediente da biodiversidade brasileira. Tem também a pimenta rosa aqui, tá? Mas eu não sinto tanta pimenta não, mas ele tem a pimenta rosa aqui. Frutas vermelhas e um toquezinho aí do musk que eu sinto no fundo, sabe? E aquele DNA do Crisca, sabe? Parece que tem outras flores aqui também. Ele tem flores aqui que eu sinto como se fosse uma fresia com rosa. Ele tem umas flores aqui, mas não dá pra especificar não, tá? O que eu mais sinto aqui mesmo é essa baunilha com o cacau e essas frutas vermelhas, tá, gente? Quando eu falei pra vocês que o chocolate rosa me traz uma lembrança da minha infância, sabe? Que foi até que boa. É que na época, né, quando eu morava com a minha mãe, né? Ela fazia ovos de páscoa, ovos de páscoa, né? É pra vender pra fora. Então, ela... Às vezes eu ficava ajudando ela a fazer bombons, né? E aí ela tinha o chocolate rosa, derretia ele e daí a gente pintava, sabe, as forminhas de bombom, sabe? A gente pintava a rosa, né? Primeiro com o chocolate rosa e depois despejava o chocolate preto em cima. Aí quando desenformava, ficavam os detalhes, assim, né, do bombom, né? Que era uma rosa desenhada com o chocolate rosa. E eu lembro que quando a gente derretia o chocolate rosa, subiu um cheiro tão maravilhoso de baunilha com cacau amanteigado, sabe? Que aí eu fiquei pensando, será que esse perfume vai ter esse cheiro? Né? E aí quando ele chegou, sabe, até o João perguntou pra mim e falou E aí, Flávia, esse perfume realmente tem esse cheiro de chocolate rosa, né? Porque esse chocolate tá meio sumido, né? Na minha infância, pelo menos na infância dele, que ele é bem mais novo que eu, né? Ele fala que lembra, mas só que não lembra muito bem, não. Já como eu vivi nos anos 90, né? Onde a predominância desse chocolate rosa era bem intensa Quem aí já chegou a conhecer o chocolate rosa Pode comentar aqui nos comentários, que eu vou adorar ler seu comentário Ver o que você sentia, sabe? Qual que era a sua lembrança Porque pra mim, ele tinha, tem o cheiro, né? De muita manteiga de cacau com baunilha E não tem cheiro de frutas vermelhas, nem de morango, nem nada, tá? Porque era esse o meu medo Eu falei, quer ver que eles vão lançar um perfume com cheiro óbvio, né? De frutas vermelhas, com toque de cacau Então, e aqui tem essas notas óbvias, viu, Júlio? Claro, né? Já tava já esperando por isso Mas, assim, eu sinto muito lhe informar, né, gente? Claro, né? Se tem as frutas vermelhas aqui Vai te lembrar de chocolate sensação, né? Que traz aí o cheirinho do morango junto com o cacau, sabe? Então traz Porém, aqui o cacau eu achei bem evidente, né? Eu consigo sentir o cacau aqui bem evidente Mas eu esperava ele ser mais amantegado Porque esse chocolate rosa, ele tem um cheiro bem amantegado, na minha opinião, tá? Aqui eu não sinto isso, não, viu? Assim, é difícil, né, perfume que tem essa pegada amanteigada Acho que um dos únicos perfumes que eu senti Cheiro de manteiga mesmo Acho que foi no... Naquele que tem pipoca amanteigada, né? Que é da linha de Paco Rabanne O Pure Excess, né? Aquele sim, eu sinto algo amantegado, sabe? No meio ali, né? Não sei explicar Tem algo ali que... Tem gente que não sente, né? Mas aqui eu não sinto ele, sabe? Gorduroso Era isso que eu tava esperando, né? Senti aqui nesse perfume Mas não Então ele ficou naquilo, né? Frutas vermelhas Um toque fresco também Ele tem um toquezinho fresco, sabe? Ele não é um perfume muito doce Eu não achei ele tão doce, né? Ele tem uma saída mais cítrica Mais fresca Mas o que eu sinto aqui mesmo São essas frutas vermelhas Mas o fundo dele Dá pra sentir bem evidente Este cacau, tá? Um cacau bem gostoso mesmo Com um toque da baunilha, né? Mas como tem a fruta vermelha Ficou... Me lembrou mais Chocolate com frutas vermelhas Moranguete, né? É... É... Sensação, sabe? Do que O chocolate rosa em si E talvez se Vai, a Natura tivesse Tirado essas frutas vermelhas E deixasse ele Só com o cheiro bem potente do cacau Com a baunilha E com algumas flores Eu acho que seria mais interessante, né? E deixasse ele mais amanteigado Aí sim eu ia falar pra vocês Que, nossa, lembrou super a minha infância Tem sim o cheiro de chocolate rosa Porque apesar do nome ser chocolate rosa Não é chocolate de morango E sim só a cor dele que é rosa, tá? Pelo que eu lembro, né? Da minha infância E quem também lembrar da infância, né? E, assim, concordar com o que eu tô falando Pode comentar aqui, tá? Se também discordar Também pode comentar Porque senão, gente Igual eu tava comentando com o João, né? Já que não é pra ser de chocolate rosa Seria um perfume, então Sensação, né? Seria Igual aquele da linha Candy, né? Da Tipos Que é sensação Que tem cheiro de chocolate com morango Então, esse aqui ficou nessa vibe Porém Ele é mais fresco Esse Crisca Romance, sabe? Eu acho esse Crisca Romance mais fresco E, Flávia Mas tá Mas e a fixação, né? Tipo Eu sei que ele não é muito doce Assim Igual eu tava esperando Mas a fixação dele é boa? Olha, gente A fixação dele não foi muito boa Na minha pele Pode ser que macerando Fixe mais, né? Vamos ver daqui Três meses Quatro meses Porque a gente sabe Quem não sabe Perfume nacional Às vezes é assim, né? Quando você borrifa De primeira ele não fixa Mas depois guardado Ele macera E fixe mais, né? Mas por enquanto Na minha pele Ele tá fixando Em torno de umas quatro horas Viu? É isso Se bem que ele é o de toalé Que não fala que é o de parfum Né, gente? Também fala que aqui A fixação é moderada Mas eu colocaria leve, viu? Mas vai agradar Acho que a maioria Das pessoas, né? A não ser quem É quem não curte muito Perfume nessa vibe Aí de cacau, né? Mas é isso Se me lembrou Algum outro perfume Não A não ser aquele Da linha Candy Da Tipos, né? Que é o de sensação Ele vai nessa vibe, tá? Esse aqui Deixa eu ver O que mais que eu posso Falar pra vocês Exala só quando você aplica Exala um cheiro gostosinho, né? Um cheiro doce Assim, gostoso Mas um doce Bem equilibrado E assim Eu gostei, né? A linha Crisca É uma linha que me agrada muito Perfume floral potente Da linha Crisca mesmo Era só aquele tradicional, né? Mas hoje em dia Nem o tradicional Tá tão potente Assim na minha pele Né? Acho que eu já comentei Com vocês aí Que eles reformularam Porque eu lembro Quando lançaram o Crisca Na latinha Nossa Era um super floral poderoso, né? Com milhares de notas Hoje em dia Já não é mais assim, né? E assim A linha Crisca Tá totalmente mudada, né? Mais floral Frutado, né? É sempre nessa Nessa vibe aí Os flankers Do Crisca, né? Só tirando aquele Que parece o Angel, né? Que é o Crisca Tem o Crisca Shock Que é aquele que lembra balinha, né? E tem o Crisca Drama, né? Que é aquele que é bem intenso Aquele Crisca Drama É um drama mesmo Ele fixa muito na pele Se você curte Angel Também vai curtir ele É... Agora o Crisca Shock, né? Que já é aquele todo rosa Assim, meio transparente Eu já acho mais doce Que esse, viu gente? Bem mais doce Que esse aqui Tá bom? Então você que não curte Muito perfume doce Mas gosta de perfumes aí Com cheiro de cacau Cheiro de frutas vermelhas Pode comprar esse aqui Que você vai adorar, tá? Aproveita e compra com o João, né? Que lá vocês ganham desconto Com o cupom Flávia Amor Direto lá no link dele Tá bom, gente? Então, ó É isso que eu tenho pra falar Dessa belezinha Desse lançamento aqui Eu gostei, né? Não foi amor assim Mas eu gostei desse aqui Tá, gente? E é isso Me conta aqui embaixo Se você já testou Esse novo Crisca O que você achou Um super beijo Eu acho também Que ele vai agradar Muito aí a criançada, né? Os jovens também As jovens Como é que fala? As adolescentes Então, ó Super beijo Até os próximos vídeos Bye, bye